Vamos fechar aqui com chave de ouro e fazer uma homenagem ao Monteiro Lobato. Eu fiz uma música dos 100 anos do Monteiro Lobato. Foi uma data redonda, importante, que a gente lançou pelo Pim Pim Pim, que era um especial infantil. Vamos ver que muita gente era que lia sempre. Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou um cientista, meu papo é futurista, é monático Eu vivo sempre no mundo da lua E uma alma de artista, sou um gênio sonhador e romântico Obrigado, Pim Pim Obrigado 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 Eu vivo sempre no mundo da lua Eu não quis som, no city está Eu torno um turista inático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho uma alma de artista, sonho, gênio, sonho, ator e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua O que sou aventureiro, eu vejo meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua O que sou aventureiro, eu vejo meu primeiro passo pro infinito Eu vivo sempre no mundo da lua 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 Eu vivo sempre no mundo da lua